...de Manaus, chegou a hora de ouvirmos o Presidente da República, Jair Bolsonaro! Amigos de Manaus, bom dia! Quero primeiro agradecer a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente dos destinos dessa grande nação. Bom, agora há pouco perguntaram para mim onde eu estarei por ocasião do dia 7 de setembro. Eu posso dizer para vocês, como sempre, estarei onde o povo estiver. Não tem preço ser recebido por vocês dessa forma carinhosa. Isso acontece em qualquer lugar do Brasil. Apesar dos problemas que o Brasil atravessa, com pandemia, com crise de falta de chuva, congeada, e aqui também em Manaus, tivemos uma enchente acima daquela que é prevista. Os momentos são difíceis, mas com fé, com determinação e com garra, nós superaremos esses momentos. Sabemos que a inflação está batendo na porta de vocês, mas lá atrás, grande parte dos governadores, da nossa mídia querida, disseram que deveríamos respeitar aquela máxima, fique em casa, que a economia a gente vê depois. A economia está batendo na porta de todos nós agora. Mas nós não paramos, apesar de estarmos praticamente alijados do combate à pandemia, a não ser enviando recursos para estados e municípios. Trabalhamos, criamos projetos para manter emprego e nós terminamos 2020 com mais gente com carteira assinada do que quando o fim do 2019. A grande queda na renda de vocês, em grande parte, eram pessoas que não tinham carteira assinada, mas trabalhavam na informalidade, foi o fato, ao obrigarem a vocês a ficarem em casa, ao decretarem toque de recolher lockdown e confinamento, essas pessoas jogaram praticamente na miséria em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil. O governo federal fez sua parte, criou o auxílio emergencial, que acabou, no final das contas, atingindo 68 milhões de pessoas. Somente no ano passado, o gasto com auxílio emergencial foi o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. É um governo que olha para os mais humildes e para os mais necessitados. Hoje, muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás, na casa dos 130 reais. Realmente é um absurdo, mas dizia a vocês que o botijão de gás custa na origem 45 reais e o governo federal simplesmente zerou o imposto federal para o gás de cozinha. Se chega a 130, a responsabilidade não é do governo federal. São impostos estaduais, bem como frete e margem de lucro. Mas o governo federal, repito, zerou o imposto do gás de cozinha. Muitos também reclamam com razão do preço da gasolina. Eu quero dizer a vocês que, hoje em dia, o litro da gasolina é vendido nas refinarias na casa de 1 real e 95 centavos. Se está 6, 7 reais o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Olha, não é o governo federal. A gente lamenta, a gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado, economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. É lamentável isso. Pensar nos mais humildes é zerar impostos, não aumentar impostos e fazer com que, na ponta da linha, os produtos de primeira necessidade cheguem mais barato na mesa do povo. O momento hoje aqui, como já vivi em muitos outros locais do Brasil, a entrega das chaves de uma casa ou de um apartamento próprios. Realmente, o que tiveram os semblantes dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. E o nosso governo federal assumiu um compromisso desde o primeiro momento. Terminar obras que estavam paradas. Impulsionar aquelas que estavam sendo tocadas lentamente. Porque obra parada é prejuízo. Obra concluída é receita para município, para estado e para a União. E é paz para essa pessoa. O nosso governo está com dois anos e oito meses. E, até o momento, nenhum ato de corrupção foi dictado em nosso governo. Se isso vier a acontecer um dia, nós seremos os primeiros a investigar para que os responsáveis por aquela possível corrupção sejam julgados e, certamente, condenados. Isso não é virtude, é obrigação. Não tenham receio do futuro da nossa nação. Cada vez mais, nós trabalhamos para o bem-estar de todos. Que pesem os problemas que atravessamos. Isso é natural até mesmo na vida particular de qualquer pessoa. Temos tudo para ser uma grande nação. Estamos aqui no coração do Brasil, a terra mais rica do mundo, no tocante à biodiversidade, riquezas minerais, água potável e belezas naturais. Temos tudo para ser uma grande nação. Estamos mudando o destino do nosso Brasil. E o que me conforta, neste momento, é o entendimento do povo, da situação de momento e daquilo que lhe espera lá na frente, num futuro bastante próximo. Agora, não esqueçam de uma coisa. Tem algo mais importante que a nossa própria vida. É a nossa liberdade. São as cores da nossa bandeira. É a fé do seu povo em Deus. É a certeza que nós superaremos estes obstáculos e marcharemos cada vez mais rumo à prosperidade. A todos de Manaus, do nosso estado do Amazonas, meu muito obrigado pela oportunidade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.